Bom dia galera, faltam quase semanas para o campeonato, agora vou fazer o carlinho de jejum, vou mostrar para vocês o que eu tomo antes de ir para o carlinho de jejum, cheguei, aqui tem um grama de vitamina C, a gente vai estar tomando junto de um comprimido de proviron, um comprimido de tamoxifeno, um comprimido de franol, um comprimido de AS, um comprimido de anastro, iombina e 40 micrograma de canvoterol. Além disso a gente vai estar usando 400mg da cafeína da Soldier, o melhor cafeína que tem cara, cafeína líder de verdade, essa daqui você vai ficar bem ligado ali em acelerar o metabolismo, e a nossa helicarnetina também, 3 gramas, e agora bora para o cardio. Uma hora e meia, os caras em jejum, nessa reta final mano, não tem nada que você tome que vai substituir isso aqui velho, é a parte mais importante, muito atleta é de emergencia, acho que vou estar tomando um monte de coisa, ou reduz mais a comida, sendo que o segredo está aqui, além disso estamos usando aí a cinta, muita gente acha fiada, mas ajuda além da minha postura enquanto estou fazendo cardio, você vai dançando, você tende a começar a querer ficar curvado, ela já vai apertando a minha cintura, ajuda ajudando a dar um controle abdominal, para agora o treino que a gente vai fazer antes da refeição, então treino de vácuão abdominal, também imprescindível nessa reta final para a gente deixar a cintura mais fina possível. Meu treino de vácuão eu vou estar fazendo mais ou menos 10 séries, eu seguro o máximo de tempo que eu aguentar, eu gosto de fazer em pé, porque eu sinto que eu consigo apertar mais a cintura, consigo jogar mais para dentro o abdominal, vou mostrar para vocês, primeiro eu vou contrair o abdômen, vou apertar a cintura, na hora de voltar, você não solta totalmente o abdômen, você mantém ele contraído, agora eu vou para a minha primeira refeição, vou falar da minha dieta, como ela está nessa fase, o Julião, meu treinador, passou para mim, eu estava fazendo um dia de alto carbo, 3 dias de baixo, só que meu trabalho estava muito acelerado, estava perdendo muito peso, a ideia agora é a gente secar o máximo possível, segurando o máximo de peso, então a gente voltou a fazer 2 dias de baixo, 1 dia de alto, graças a Deus, hoje é dia de alto carbo, então a minha primeira refeição aqui é um ovo, 8 claras, migal de 80 gramas de aveia, 150 de banana, e eu boto uma dose de Whey de Mocatina da Soldier, que além de completar as proteínas, dá um gostinho top, tomei logo após a Edge 10 gramas de Glutamina, da Soldier muito importante, e vou tomar também aqui, 4 cápsulas de ômega 3, Glucosamina, conduitindo a MSM para as articulações, e um comprimento de multivitamínico. E aí, o resto do dia, as refeições vão consistir mais ou menos em mais 5 refeições de mais ou menos 100 gramas de carbo, que eu uso arroz, então vai dar mais ou menos 350 gramas de arroz, e mais ou menos 220 gramas de frango, eu costumo usar só frango o dia inteiro, que para mim desse mais fácil, mais gestão melhor, é mais em conta, e gordura eu vou usando, se não me engano, só uma pré e pós treino, e a penúltima do dia, que eu uso 5 gramas de azeite, 5 ml, e aí a última do dia dá uma reduzida no carbo, 100 gramas só de arroz, e 220 gramas de frango. Agora, bora comer. Agora eu estou sem câmera a mim, então vai, ou desculpa para vocês, eu mesmo gravando, olha os troféuzinhos ali atrás. Mano, essa é a melhor refeição do dia. Estou tentando achar a câmera, para onde que olha aqui? Essa é a melhor refeição do dia, cara. Estou morrendo de fome. Tinha que gravar o vídeo, então você é louco. Mais tarde a gente vai estar indo no julho, e... Provavelmente vai mexer na dieta, não sei como é que vai continuar. Então aproveitar bem hoje, minhas refeições de alto cargo, mano. Bom, a gente vai me dar um treino. Aqui está meu intratreino. Aqui tem o Gator Age, 20 gramas de glutamina da soja, 20 gramas de oxymase, 5 gramas de BCAA, 10 gramas de BCAA. Acho que é só. Então a gente vai estar treinando costas, glúteos, panturrilha e abdômen. A gente vai começar por o glúteo, que nessa fase de pré-competição é um músico que a gente tem que dar mais detalhe. Então a gente já começa por ele. Para não deixar por último, fazer mais ou menos. Então, vamos lá. Continuação. No final, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Treino finalizado, agora a gente vai mandar aqui, pós treino, pós treino de homem nano, comida sólida, 350 de arroz, 220 de frango, 5,5 de azeite, barbecue completamente zero. Vou mandar essa radaria aí e vamos direto lá pro Julhão pra ele avaliar aí qual vai ser os próximos passos.